Como vocês observam, nós estamos aqui no município de Pindoretama, um grupo de pessoas, um grupo de populares, estão na verdade reclamando da taxa de iluminação pública. Nós viemos aqui justamente conversar com essas autoridades, com vereadores, tanto de situação como de oposição, porque segundo informações, a nossa equipe acaba de chegar, está assim insustentável a questão do abuso de autoridade, do abuso da taxa de iluminação pública, onde que na verdade as pessoas estão sentindo. E para isso, cerca de duas, quase duas mil pessoas fizeram a baixa assinada, estarão dando entrada hoje na Câmara de Vereadores do município de Pindoretama para tentar isso, tentar através dos vereadores diminuir ou até mesmo baixar essa taxa de iluminação pública, que segundo os populares aqui que nós já conversamos, está sendo assim um abuso de autoridades, eles mesmos que relatam ou relataram para a nossa equipe, inclusive até nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns deles. Vocês conferem agora. Estamos chegando aqui em Pindoretama para realizar essa matéria, onde que na verdade, não só Pindoretama, mas outras cidades também já sofrem com esse tipo de ação por parte da gestão pública. Vamos lá, vem com a gente. Olha, como vocês já observaram, nós estamos no município de Pindoretama, aqui no movimento Revoga à Lei 503, onde que na verdade é uma taxa exorbitante que está sendo implantada nesse município, Márcio, acho que na verdade, o que podemos esclarecer para a população? Bom dia. Bom dia. Primeiro é o seguinte, esse movimento foi um movimento que surgiu, certo? Que é o Revoga 503, devido ao clamor da população. Porque, por exemplo, o 503 foi uma lei que foi aprovada no dia 26 de dezembro de 2018, que antes não existia. Por exemplo, ele taxou o agricultor rural. Então, a gente vendo isso, a gente não concorda. Por quê? Porque a agricultura familiar hoje praticamente não existe. Então, o agricultor com um mero salário, aposento, para manter sua família e ainda ter que ter mais um tribruto, a gente não concorda. Então, foi isso que foi criado o movimento Revoga, para que a gente revogasse essa lei 503, assim como também fosse revista algumas alíquidas, certo? Porque foi acrescentado mais alíquidas para a área comercial, residencial, certo? E a gente, torno a dizer, a gente não concorda, a gente foi à rua, fomos em busca do povo, o povo se reclamando, clamou na internet. Então, a gente hoje conseguimos fazer com que esse movimento fosse um movimento positivo. Estamos aqui com todas as assinaturas que a lei nos exige, certo? E hoje, no dia 20 de setembro, estaremos protocolando o primeiro projeto de lei de iniciativa popular aqui em Pindoretama. Cerca de quantas assinaturas tem? Nós tivemos quase 2 mil, na realidade é quase 2 mil, certo? Mas todas validadas no site do TRE, certo? Que é o que garante para que esse movimento acontecesse, seria 5% do eleitorado do município. Mas nós atingimos até mais, graças a Deus. O pessoal entenderam, né? E o pessoal que nos buscava querendo assinar isso para que fosse revogado verdadeiramente. E aqui a nossa amiga Joselene, que desde o início estava com a gente, certo? Que passa a palavra para ela aí, se ela quiser. Olha, na verdade, nós notamos aqui que é um movimento também, que daqui a pouquinho nós estaremos lá na Câmara de Vereadores do município de Pindoretama, até mesmo para mostrar a questão, o posicionamento de cada vereador, né, Joselene? Bom dia. Bom dia. É verdade. A gente tem que olhar um pouco da parte deles e a nossa parte, né? Porque nós estamos no lado do povo, a nossa parte é o lado do povo. O que a gente está pedindo mais é porque o povo está clamando, né? A gente ia para as assinaturas, em cada localidadezinha, a gente ia para cada localidade, o pessoal, bem dizer, quase chorando, nos mostrando as contas de energia. E o que a gente fazia, gente? O que a gente tem que fazer é que se juntar, se aliar, porque nós juntos somos mais fortes, porque eu, só eu não posso fazer, só o Márcio não pode fazer e só um agricultor não pode fazer. Então a gente precisa de todos vocês para poder nos ajudar. Então a gente conseguiu, todos nos ajudamos, graças a Deus. Tem algumas pessoas que vão nos ajudar, vão até a Câmara com a gente também, certo? E aí a gente vai ver o que a gente pode fazer, mas se Deus quiser vai dar certo, viu? É importante se frisar que esse primeiro ato aqui é um ato de tornar público, né? Tornar a coisa oficial, né, Márcio? Isso, exatamente. A gente quer oficializar, né? Protocolando o projeto de lei, que é o desejo do povo. E espera a Deus que o presidente da Câmara, a Cate, acelere o processo de avaliação disso aqui, certo? Porque a gente sabe que existe, vai passar nas comissões. E eu tenho muita fé em Deus que eles vão concordar e atender o clamor do povo, da sociedade de Pindoretama, que não aguenta mais ter que pagar tanto imposto, certo? Porque sem emprego, sem agricultura, ainda tem que ir mais um imposto, mais uma conta, né? Ninguém aguenta, né? Olha, é importante que se frise que a questão, quando ele se referiu à agricultura, o homem da zona rural, o agricultor em si, ele era isento. E a partir de agora, né, a partir dessa lei, paga, né? É, ele passou a pagar, né? Porque tem lá um benefício, que eles dizem, mas na realidade você sabe que, por mais que ele dê isenção, mas quando você liga lá uma máquina daquela, né? A chamada forrageira. Isso. É, a máquina. O motorzinho lá da cacimba dele, né? Porque ninguém tem água encanada. Então, tudo isso faz com que... Gera. Certo? Tudo isso. Olha, é bom que se frise, né? Que nós estamos aqui, nós iremos também tentar um contato com alguns vereadores, né? Tanto da situação, como de oposição, que irão se manifestar, logicamente, daqui a pouquinho é a sessão, a partir das nove e meia. Jocelyne, me diga uma coisa. É, baseada nisso aí, o que que, tomando esse primeiro passo, qual será o próximo passo? Assim, a gente, hoje o primeiro passo é a entrega, né? Hoje a gente vai fazer a entrega do projeto, certo? Eu creio que a gente ainda vai fazer, é, ir lá, cobrar, porque a gente vai ter que cobrar, porque senão vai ter que engavetar isso aqui, vai deixar lá no cantinho, e a gente vai ter que ir lá cobrar. Juntamente, a gente, com certeza, vamos chamar a população para ver as respostas dele, a assinatura dele, se realmente eles vão assinar esse projeto, que a gente pede que ele assinhe, certo? Só que a gente não vamos parar, a gente não vai ficar só nas assinaturas e não só nessa entrega, a gente vai cobrar com que ele assine esse projeto. Vamos aguardar e ver os acontecimentos, né? Vou conversar aqui com o agricultor, o senhor Chico Mosselli, que na verdade, relata para a gente, o senhor é de qual localidade? Sítio Minhoca. Sítio Minhoca. Como é que vinha a sua conta e como é que está vindo hoje, senhor Chico? Bom dia. Antes de ser bom dia, antes eu não pagava luz pública, agora estou pagando. É a famigerada taxa de iluminação pública. É. Que foi implantada aqui no município de Pindoretama. E a mais alta que tem no município de Ceará é essa daqui da Pindoretama. Na verdade, lá tem que se utilizar, por muitas vezes você paga uma coisa que nem por muitas vezes tem, né? É. Muitas vezes não tem nem luz pública. E nós pagamos. Olha aqui como vocês observam, nós estamos na Câmara de Vereadores do município de Pindoretama. Inicialmente, conversar aqui com o Dede Sol da Dede. Acho que, na verdade, é uma iniciativa que podemos destacar, que pesa muito porque, afinal de contas, é uma lei que estão tentando revogar e, acima de tudo, é imprescindível que a população também possa comparecer. Bom dia. Bom dia. Com certeza, essa lei veio ano passado, pelo prefeito municipal que mandou para cá, para essa casa, e essa lei foi aprovada, onde criou a taxa de eliminação pública na zona rural. Aí, de lá para cá, eu, vereador Dede e a Gorete e o Ednardo, fomos contra essa lei, que hoje a população está sofrendo demais por causa dessa taxa de eliminação pública que está sendo cobrada no nosso município, uma taxa absurda, que a população está reclamando e o povo, nós pedimos apoio do povo e a população nos apoiou, está dando nos apoios, é assim, doutora Gorete? Nos apoiou com relação a incentivo e está sendo um fato indeto para o nosso município, que é uma lei de iniciativa do povo, eu acho que não só para o nosso município, mas também para o estado do Ceará, e hoje vai ser dada entrada, através da ação popular do povo, e nós estamos aqui para apoiar a população do nosso município. Vou conversar aqui com a doutora Gorete, na verdade, relatando esse momento até mesmo, porque podemos considerar que é um fato inédito para esse município. Sim, esse projeto de iniciativa popular é inédito no município de Pindoretão, é a primeira vez que a população dá entrada nessa casa com um projeto para, em benefício do povo, esse projeto foi aprovado em uma sessão extraordinária, em véspera de Ano Novo, recebemos a mensagem dia 25 de dezembro, à tarde, via WhatsApp, que ia ter uma sessão extraordinária para aprovação desse projeto. Eu, Dedé e Ednardo, sensatamente fomos contra essa abusiva taxa de aumento da iluminação pública e criação da taxa de iluminação pública para a zona rural. E o povo, sentindo no seu bolso esse impacto financeiro para a sua família, buscou uma maneira de revogar. E através, encabeçada pelo Márcio e várias outras pessoas buscaram as assinaturas. O regimento pede, 5% da população tem que querer esse projeto e tem todas as assinaturas legalizadas. Os meninos fizeram um trabalho muito grande, divulgação no município inteiro, uma caminhada árdua e longa. E hoje estão dando entrada nessa casa, o povo está dando entrada nessa casa de forma inédita, nesse projeto, para revogar essa lei. Justamente revogar uma lei abusiva que tem um impacto financeiro muito grande no bolso do nosso povo, que infelizmente a oportunidade de emprego aqui é muito grande. É um povo carente de oportunidade de emprego e assim sem renda como se pode pagar. Olha, conversando sobre esse assunto também, aproveitando a oportunidade de conversar com o presidente da Câmara de Vereadores do município Pindoretama, o Albanes Fius, na verdade relata para a gente, né? Como é que você vê essa questão, até a questão desse revoga aí através da manifestação popular. Bom dia. Bom dia a todos, gostaria de agradecer já desde a presença de todos. É uma iniciativa que qualquer popular Pindoretama do nosso estado pode sim reivindicar. A casa está à disposição, como é um projeto de iniciativa popular. A nossa secretaria está à disposição para receber o projeto e dar procedimento o que for necessário. Eu lhe pergunto, como é que você vê a questão dessa taxa? Taxa essa que foi aprovada pela Câmara de Vereadores. O que o senhor teria a dizer em si para a população? Olha, a taxa é, na realidade, o que está acontecendo hoje no nosso país é uma reclamação geral da Enel. Você assiste televisão, você sabe que está acontecendo em todos os municípios. Foi uma reivindicação normal que hoje está criando grandes problemas e que nós vamos analisar de acordo com o que for necessário. A gente está aqui para solucionar o que for correto. Na verdade, você acha que não está havendo entendimento por parte da população sobre a questão dessa taxa? Não, existem vários entendimentos. Na realidade é essa. Uma pessoa entende de um jeito, outra pessoa entende de outro. Então, é bom que a população depois procure saber, procure uma orientação e a gente está aqui para isso, para esclarecer a qualquer que seja, que tenha dúvidas.